E continuar trabalhando firme porque sabemos da dificuldade que iremos encontrar e como eu disse antes, toda partida é difícil, então a gente tem que entrar como se fosse uma final. Eu acho que mudou sim, não mudou a forma de a gente trabalhar. Porque o trabalho continua o mesmo, a gente acredita no que o mestre passa para a gente, só que com um resultado positivo a tranquilidade acaba chegando e querendo ou não a gente acabou treinando e a cabeça fica melhor para a gente fazer aquilo que o técnico precisa. É verdade, eu estou muito feliz, eu posso dizer que eu tenho um pouco evoluído no clube, eu acho que isso faz quatro matchs titulares, então eu vou ver que isso dure. Prendre mais iniciativas, ser mais presente, touchar mais de balão, recuperar mais de balão em quase todos os registros, eu preciso que eu me amelioro ainda, eu sou ainda jovem, eu estou ainda em meus primeiros, então eu tenho ainda muitas coisas a perfeccionar, mas eu tento progressar no treinamento cada dia, então para o momento é positivo. Eu fiquei muito feliz com o meu primeiro gol, eu acho que o mérito não é só meu, é de toda equipe, me sinto muito bem, eu não falo muito francês ainda, comecei a fazer aula essa semana, mas eu sinto que é uma família que todos me tratam muito bem, mesmo eu não me comunicando com todos. Tchau. 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 Tchau.